E meu recado é com você, que quer comprar barato. Todo mundo sabe, comprar barato é comprar direto da fábrica sem intermediário. E pra receber, tem que ser rápido, né? Que tal em 15 dias úteis? Aí na sua casa é só comprar onde, Josi? Na Lídera Sofados. É aqui, ó. Vai levar esse kit todinho pra sua casa. Vai o rack, vai painel, vai a mesa lateral, vai o aparador, vai a mesa de centro e o que mais? E o sofá. Olha esse sofá do lindo. 12 parcelas, vai. 12 de 349. Tá bom pra você? Se eu falar que a entrega é em 15 dias, aí você vem correndo. Vem mesmo! Agora, pode passear pela loja, porque tudo que você vê aqui na Líder, você recebe em imbatíveis 15 dias e tem orçamento por aí, pode trazer. Porque vai ser difícil achar um preço menor, até porque a Líder é fabricante. Agora, corre cinegrafista, mostra aquele sofazão lá na porta. Esse sofá é o Alex, é um sucesso aqui na loja. Esse sofá tem 2,90 metros. Cinco lugares, né, Josi? Isso mesmo. Olha o tamanho, olha que delícia esse sofá. Preço normal, 3.490. Pra fechar correndo, vem pra loja no sábado, vem no sábado pra loja, vai pagar quanto, Josi? 2,490. Vou fazer em 10 vezes sem juros e é entregue em imbatíveis 15 dias aí na sua casa. Vem pra Líder, vai, vem comprar direto da fábrica. Avenida Miguel Badra, 1592-47490764. Ou aqui em Guarulhos, na Timote Penteado, 1834. Telefone daqui, Josi? 2451-6877. Tudo em imbatíveis 15 dias aí na sua casa, aqui na Líder. Tchau, tchau, tchau.